Meu amor, dormiu bem Só liguei porque bateu saudade Outra vez cochilei E a conversa ficou pela metade Como eu tava dizendo, a rotina tá pesada É de casa pro trabalho, do trabalho pra casa Inclusive eu vou ter que desligar Outra hora a gente se fala Ah, se ela soubesse O puteiro que eu tava Tem um clube de uísque, sou cliente VIP Mesa reservada Ah, se ela soubesse O puteiro que eu tava Tem um clube de uísque, sou cliente VIP Mesa reservada Mas eu só vou lá pra beber Eu juro que não faço nada Como eu tava dizendo, a rotina tá pesada É de casa pro trabalho, do trabalho pra casa Inclusive eu vou ter que desligar Outra hora a gente se fala Ah, se ela soubesse O puteiro que eu tava Tem um clube de uísque, sou cliente VIP Mesa reservada Ah, se ela soubesse O puteiro que eu tava Tem um clube de uísque, sou cliente VIP Mesa reservada Ah, se ela soubesse O puteiro que eu tava Tem um clube de uísque, sou cliente VIP Mesa reservada Mas eu só vou lá pra beber Eu juro que não faço nada Não faço nada Sou mentiroso